e já sabe já se inscreve aqui no canal deixa o like isso fortalece demais e faz dias faz dias que a gente não fala de carro aqui no canal né então é deixa eu parar aqui eu já mostro para vocês tô indo na rua buscar um óleo diesel e quem já conhece já sabe que que nós tá né aí 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 de novo outra se inscreve no canal deixa o like ativo se notificação tá é deixa o like deixa o like deixa o like ajuda demais e comenta aí se vocês achou que nem vinha tem outra Hilux no canal né sempre vem sempre vem não tem jeito os negócios que aparece e acontece ó é a montana é e eu usei fui viajar Camarok quando voltei logo já vendi ela a própria concessionária daqui comprou de mim para atender um cliente tinham 12 clientes na fila de espera dessa montando a primeira primeira aqui na minha cidade e cara tem sabe que eu sou do negócio vai vendia montando eu fiquei quietinho que eu fiquei quietinho e tava de a pé e ia ficar de a pé aí eu comprei essa vovozinha aqui tá essa vovozinha aqui eu acho que eu não mostrei no canal se eu mostrei eu mostrei um dia na verdade que eu mostrei no Instagram é quando eu vendi aquela Hilux branca minha aquela outra branca coloca foto editor aquela 2020 eu peguei essa Hilux que era do meu compadre um estradinha aí eu troquei essa Hilux no mesmo dia em outra estradinha que eu fiquei uns dias e eu vendi a outra depois eu vim de outra estradinha entendeu não 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 entendeu né E aí agora e aí eu peguei e vendi para esse amigo meu e agora é pegando ela de volta aos meninos chegando começar a colher eu acho que tá quebrado acho que tá quebrado na fazenda fica parada que tá quebrado falar que tá tudo certo alguns momentos depois não tava indo buscar um eixo lá da colherdeira que eu acho que nem brinca esse negócio do meu eixo do caracol da plataforma e eles usam plataforma de 45 linhas e é de 45 centímetros a nossa cinquenta eles tem duas que eles colher lá para eles eles tinham essa aí que ela tem 59 aqui é 10 linha a máquina em por 17 linha de 50 a gente ele escolhe ali para nós quando 10 de cinquenta assim e é bem antiguinha aí quebrou o eixo tá aí a máquina é top colher limpinho só falta uma plataforma top para nós bom vamos voltar aqui para caminhonete e eu vendi para esse amigo meu passou aí eu acho que acho que um ano e dois meses e ele vender na caminhonete foi 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 eu acabei comprando porém ela é srv mas ela é manual e ela é a vozinha 2006 era 2007 é uma coisa da vozinha não muda nada e aí eu liguei lá para a gente colocar um automático nela porém é e não tem mais tanta peça dessa caminhonete e nunca porra mandei eu tenho 70 câmbio de uma Hilux 2.8 aqui e não tem um câmbio disponível para para as antigas né então vai se ele consegue os câmbio só que vai se tornar muito caro para você põe ela automática não compensa aí eu já dei uma desanimada para automática mas quem sabe mais para frente aí falei que não gastar nada já tô pensando um monte de coisa né ela vem com 285 tá ele acabou de colocar esse pneu 285 eu até tava querendo colocar 265 75 porque pesa demais e aqui para o serviço não é legal os adesivo dela tava bem feio aí eu ranquei que era paralelo é só esse adesivo que eu não tirei eu tirei dos dois lados não vai dar uma polida nela dá um grau tinha capota também que eu tirei aí onde eu fui puxar aqui já quebrou o carro ao lado de cá tem que arrumar uma tramelinha bastante coisinha para fazer é talvez nem cruzado de negócio e para não ficar mexendo e a chave de presença ó vai aí a presença de colocar e rodar cada uma né e agora agora vai lá depois da conversa mais sobre o carro eu tenho que buscar o diesel para as máquinas e lá no posto buscar vamos lá então o bancheiros eu fiquei conversando lá no posto e nem filmei cara nós ia tomar uma ideia aqui na câmera lá mas eu fiquei conversando lá e aí eu abasteci peguei mil litros lá para me fazer as máquinas é e aí e aí oi oi esse seu filme a primeira coisa que vou trocar também o meu é um filme roxo não oi 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 a fazer coisa né o volante não vai fazer Não é bonito esses coros Mas tá funcional Então tá bom O chão também tem um carpete Tá funcional Os caras fez coro que nem a porta Eu tinha um joguinho de tecido Desse zero Não sei o que eu fiz Acho que eu dei pra alguém, sei lá Não dava pra colocar Mas o banco de couro é bom pra gente que trabalha aqui Caça, as coisas, tudo Então é melhor Ter banco de couro pra limpeza Pega cachorro, coisa E vamos chegando lá na fazenda Pra bater as máquinas Tomara que tenha chegado um caminhão Pra poder desenrolar o dia Tá no chão Fazendo um óleo viso pra máquina Mas eu vou arrancar tudo aqui no fio dental Ao vivo E a cor Acho bonito, entendeu, hein, cara? Até pensando em ficar, mas sei lá Eu sei que se eu pedir pra vocês comentarem aqui Fica ou não fica, vocês vão falar fica Que é isso Que é via viola em caco, né? Mas não tô afim de erguer não É pro dia a dia É melhor um trem mais de boa Força menos expansão, carro direção Coiseiro Vou levar o deporte agora para o passeio também Ficar perto da máquina Subiu o trator aqui para perto da máquina O trator está com a grade ali também Já vai escrever para cá Se Deus me livre Se surgir um fogo É muito atrito a máquina Mesmo com todo o cuidado É, tem risco A palhada aqui Pega fogo Entendeu? Mas isso aqui é o mudão Já pega fogo falsinho Complicado Ele trabalha sempre com medo Prevenido Isso que eu falo O produtor tem ferro É Eu vi um vídeo do cara falando Do produtor rural Preparista, agricultor Todo meio Depende da chuva Sempre tem sua fé muito grande Ser o que está mais próximo de Deus É isso que está mais próximo de Deus É isso que está mais próximo de Deus É isso que está mais próximo de Deus Tá no luxo aqui, ó. Aí o Cleitão aí, ó. Vamos pro óleo do milho. É, milho de 180 saco, hein? Segundo as estatísticas. Mentira. O milho tá top. Tá dando mais de 100 saco. Tá dando... Aqui em cima tem lugar que tem que dar 125 saco. 120. Mas na média dessa parte que nós escolhemos aqui já... Tá passando por 110. Graças a Deus. Muito boa a produção. Muito boa mesmo. Tão feliz demais com a produção. Tão indo. E antes que comece a falar... Que a máquina é grande pra plataforma. Não tem outra plataforma, pessoal. O pessoal da Fazenda Presta-Serviço pra nós. Eles usam 45 centímetros. E a gente usa 50. A plataforma que tinha essa aqui. Eles escolhem com duas máquinas lá. Aí a máquina que tem disponível pra nós é essa daqui. Tem uma plataforma que era 11. E fez 10 de 50. E essa aqui puxa 17. Não puxa, Gleito? Puxa. 17. 17 ela ia fazer o dobro com o serviço. Com as manchas aqui, ó. Depois que eu escolher o milho, já lá vem o pessoal da Agricultura de Precisão. O Sérgio, lá de São Gabriel. Fazem também o serviço pra eles ali. Vai vir, vai mapear inteira, fazer os grids. Acho que os 5 hectares. Ainda vai entrar com a correção toda por precisão. 100% AP. Até nas aberturas, lá onde não vai abrir pra lá. Só a Agricultura de Precisão. Ele tá chique, chique, chique. Esse aqui é o Nideira 75, NIE 75 Vipter 3. Que é Vipter 3, né? Que é a última tecnologia que tem da Nideira, né? Deu muito bom, NIE. Bom, bom mesmo. Quem acompanha o canal aí, viu no plantio, lá eu falei toda adubação que foi feito. Semente, tudo certinho. Você não viu ali? Volta atrás aí, tem um vídeo do plantio. E se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui, a notificação, tá? E raste que ele renche. A marca oficial do rancheiro, ó. Dá um pouco de boné, tá? Ainda. Surgiu vários... Não vou falar problema, porque eu não quero profetizar problema, não. Vários empecilhos. Que... Eu abri CNPJ, tudo mais. Aí faltou a inscrição estadual, mas já tá tudo encaminhado. Daqui um dia tá aqui o boné e já tô despachando pra vocês. Então, segue aí, ó. Raste que ele renche. E aí, Cleitão, a hora que tiver tudo soja ali, ó. Vai ficar top, hein? Top, top, top. Olha lá, ó. Sumi aí, ó. É. Beleza, pessoal. É. É. Já. Aí, quebrar esses terraços aí, atrapalha demais, cara. Mesmo que fizer um terraço baixo, a plantadeira é 15 linhas, né? Ela vai dar uma erguida. Dá uma erguida. Fica que nada, 15 já é grande pra terraça. Mas também dá. Não que não dê. Rodil até que funciona, né? Aí, no caso, é boleta, né? Boleta aqui. A terraça tem que tá mais amplo pra... Colher. 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 Chique 10. Vai embora, Miran. O uniporte tá lá. O pessoal pergunta, às vezes, ver o uniporte ali, o tanquinho, é muito atrito a máquina. É corrente, é ferro com ferro, às vezes, entendeu? Então, tem risco de surgir pouco. Só que Deus abençoa que não, já abençoa que não, mas tem que tá com precaução de tudo, cojado. De tudo. Entendeu? Na roça tem que tá precavido de tudo. Então, já fica ali, qualquer coisa tá na hora. Caminhãozão em renda esse aí. A gente foi 700 saco mesmo. 6 horas e meia depois. É isso aí, ranchiros. Tamo aqui na labuta. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. É isso aí. É isso aí. E aí, gente. Aí perdemos um tempo. Aí perdemos um tempo. Aí vai... O robô-trem, né? Vamos abrir. Aí tá terminando agora. Vai dar um pouco. Eu não filmei. E eu não filmei pra vocês. É quase o dia a dia, viu? É isso aí. Acontece, né? É isso aí, ó. A marca oficial do rancheiro. Primeiro link da descrição. Vai lá. E amanhã tem mais. Depois de amanhã tem mais. Um dia tem mais. É o pé aí da fazenda, entendeu? Se inscreve no canal. Deixa o like. E aí, tá saindo. Até o próximo vídeo. Falou. E aí, tá saindo.